Olha lá no CF como é que a linha da vibe. Olha lá, toma! Toma! Morre não, né? Nossa, matei o cara cego, mano. Flash Plus ainda. Caramba de chuvas. Sai, pega, sai. Ah, mano. Vou já não, falou. Não, agora já buguei. Não, agora já buguei. Olha lá, filho. Ai! Ai ai ai! Olha isso! Eu dei dano nele. O que você tá falando? Quem usa hack ali que você tá falando? Os cara falando que não tá ali não. É, é. É, é. Ele sempre tá, mas é desse clan aí, o Clayton ali também É amiguinha dele, ele fica um bandinho aí Então é contra hack não... Ok, let's go Que play? Não, são hack não Ó os caras tá fazendo muita bomba Vai ver caixote Aluca, dá Davi Vai, 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 vai Caixote, caixote Vai, vai, vai Vai caixote lá, bora puxar caixote aqui, ó Tem mais um, Clayton Ah tá Tá aqui comigo, fundo do B Fundo do B Tá no B Vamos dizer que ele tava Pode ser alguém deles ali, mas o Clayton é o outro E o outro cara ali não são Ok, let's go Puxa rápido Ah Vai na frente, vai, 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 pega, vai, pega Vai, 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 vai Pra que é, você mandando aí Um de vida, um de vida Ah vai tomar no sugar Boa, playzinho Foguei IPH, velho Nossa, um de vida Peguei IPH Meio, meio, meio Meio, meio, meio Ah, beleza Eu vi a granada pra aquela... Magros, magros Eu vi tá magrão Olha aí Olha Olha Ah, pro hatch botar um fove maior Tem que disfarçar Tem que disfarçar Vai entrando na BF aí, avisa que eu vou gravar lá Vai dormir Magros tá entrando na BF lá Pode dormir não, você vai ficar aí, vagabundo Vai entrando na BF, avisa Tem que ir muito caixote Passado BF, peguei um Outro BF, peguei outro Caixote Tem, 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 tem Caixote Alta, alta Um de vida O cara do meio tomou uma porrada, não veio nem da onde Ficou parado e tomou uns três Mentira, play, que você é tão bom assim, mano Claro que não Ah, acho que não tem hack, ele mesmo não rola É um moleque até quitou do outro lado Não, é porque ele deve ter... não deve ser... Fazer V5 ainda, né Vai play, vai play, vai play Olha, Magros Fundo caixote, fundo caixote Nossa, ainda rouba o kill Ainda rouba o kill dos outros ladrão Tô falando que ele tá em outra conta aqui Ok, let's go Ele tá em outra conta, é o tal do insubstituível Mas ele fica trocando de enenque Vai ver o cara que quitou aí, ó O Azera Fudeu, vem cá larga aqui Bota a cara aqui primeiro, Lucas Não, ele é general Ele é general Corri Vai cá, Lott Matei mais um mei Tá pro B, tá pro B ali, ó Tá shot, shot Tô com um mei Tô com um mei Tô com um mei Tem BF, tem BF Tem BF O que erro, Maba Para, Maba Para, Maba Play fala que você parece do St. Leeron, mano Ó o Zinho, viado St. Leeron contra de óculos Tem BF Mas, short tem Maba Nossa, dá maior raiva quando dá raiva assim, pistola Vai, tomar logo uma pedrada Agora larga aqui, Play Achei a ponte no largo, vem cá Tem um cara que só fica no B ali, ó Tirado, ó Matar ele primeiro Fica Porra, corre, sai, sai, sai Fica da puta É É Caramba, sai daqui Vem com o Z do caixote Rápido, assim, não fudiu É, lá Lá, lá é ele Um, divida o caixote, um, divida o caixote Tá Você é do? APHW, down-se do clã Olha lá, bugou tudo, fiquei 2-6 Vai, Play, sério que você faz isso, mano? Pelo amor de Deus Salve Quem falou isso? O Maba Oi, Lucas Manda salve pra mim, pão Salve, Lucas O Maba fica vendo aqueles vídeos do Animal Planet De como... De como que? De como que? De imitar barulho de leão E... O cara é doente, cara Tá imitando... É E aí, sabão muito cara Vai, Playzinho, eu e tu, eu e tu, Playzinho Vai lá, Pad Qual que você, Playzinho? Qual que você, Playzinho? Tem na base, já Papá direito ali, lá Papá mesmo, viado Papá não, vou te salvar, deixa de ser mentiroso Vem pega Broteca Boa Você é papá de novo, né, Babau 400 gritou muito hoje, Peso Gritou Nossa senhora Ele acabou com a raça do Magrão, mano É nem a grandeza Quilou um? Quilou um Quilou um Quilou um O Magrão tá triste até agora, mano Esse daqui, ó Esse Magronis aqui, ó Olha lá no CF como é que a renda vai Olha lá, ó Toma י�b Morre não, né? Nossa, matei o cara cego, mano Flash plus ainda Deu Prata, bate tudo vida, guys, véi Não, sai, pega Vai Ah, mano Ta para atrás da porta, não Ele não deixa aqui, pra ninguém Sai de sacanagem Ele não deixa aqui pra ninguém, né Ele acha engraçado E assim, bobo Tá ligado, tem que pegar aqui Sabia velho, a gente tinha falado na live do Kalid, que aconteceu, eu ia ter xingado até essas geração de parentes O Kalid tava fazendo live? Biblioteca Magrão O Kalid tá fazendo bomba não né Olha o strength do PZ BZN O Kalid me cegou, cara Tela strength do BZN Ah é? Ah nem sabe o que tava tendo live não Morreu Matei o BZN Fodeu Ah entra ai, entra ai Pô, essa arma aqui é mais roubada que tudo Matei o BZN na granada Ok O cara só vai, tá com esse magrão vai Playz em, playz em, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ah você tá sem título né Onde? Primeira biblioteca pra você Vou já não, falou Não, agora eu já buguei Olha lá Ai, ai 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 Olha isso Tá largo Vai, straight Falei, Falei, vai. Eu dei dano nele. O que é a graça de ficar matando todo mundo? Fica na base aí na moral, pô. Ah, agora eu vou avançar e fazer outra nade, duvida? Vai pelo larga, não. Vai pelo larga, duvida. Não, aqui por cima. Ah, vou dar outra nade agora. Sujeito que o Magronis gosta. Os caras rushavam a todo larga. Vai fora. Ó, já foi o primeiro. Se a gente não dá não, vamos matar um. Não foi o segundo, já foi o terceiro, já foi o quarto. É o mestre que a gente matou. Não sei. Vamos lá na onde, por exemplo? Do larga? Do larga, do larga. Caraca, o cara entrou virado já ali. Caraca, aliás, tudo aí nova. Só tá rodada grave. Fez uma que eu peguei e pensei essa... Tá lagada, hein, Lucas. Um x1. Escutou, né? BF aí, ó. Passa no BF. Passou já. Vai não, Lio. Passou já. Já passou. Cuidado. Também. Vai tirar quatro, cinco, dois. Boto o microfone, né, Playzinho? Pô. Todo do Playzola. Ó, ó. Que isso? O que aconteceu aqui? Não, mas o cara foi de lado pra ele, mano. Que doideira. Ainda eu chamei ele pra vir na faca, viu? Eu falei que ia vir na faca. Dois e barra dois, filho. Caralho, Marcelo, jogou muito viado. Viu, Julio? Fluminense, Magro? De nada. Muito obrigado.